Fala galera! Estou aqui hoje com a Sprinter 310 para efetuar a substituição desta peça aqui, a caixa da direção hidráulica e com ela vem aqui as pontas que conecta lá no eixo da roda, então eu resolvi substituir ela por uma recondicionada e vou mostrar para vocês o motivo. Vamos lá! Então esta caixa que está instalada aqui, ela está tendo alguns vazamentos, perceba aqui, está vazando aqui, ela está vazando aqui também, deixa ver se eu consigo mostrar, aqui está toda suja aqui, e está baixando um pouco o fluido da direção hidráulica, então provavelmente os retentores aqui da caixa, que vai internamente dentro aqui da caixa deve estar estourado, então ao invés de desmontar e trocar o kit de reparo, que existe kit de reparo, eu vou fazer a substituição para uma outra que já foi recondicionada, a troca é mais rápida, então aqui a gente vai ter que retirar esses quatro parafusos aqui, dois aqui e dois lá, aqui dentro, deixa eu mudar aqui, aqui dentro a hora que tirar essa coifa vai ter o eixo, a gente vai soltar aqui, se você vai fazer só a substituição da caixa, você solta só aqui e empurra a roda para lá e aí é mais fácil, mas como esse veículo aqui já veio com problema, colocar uma haste de outro veículo, provavelmente essa haste aqui espanou aqui na ponta do eixo e colocar uma outra de outro veículo que é um pouquinho mais comprida, e aí o que acontece, perceba que aqui ó, a roda está encostando aqui na barra estabilizadora, entendeu? Então o pneu ele encosta aqui e fica raspando quando você esterça tudo para um lado, o que deve ser feito aqui é substituir também essa haste, tá? Como naquele kit que eu comprei já veio, então eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que soltar aqui também na ponta do eixo para poder remover ele inteiro, tá? Vou mostrar aqui ó, esse recondicionado que eu comprei, ele já veio aqui com os eixos, tá? Com as hastes aqui, então ó, o que que eu falei para vocês que, dentro da coifa, ele vai estar assim, certo? Então a coifa vai aqui, né? Assim, então a gente tira a coifa e solta aqui, então se você não vai substituir a haste, então não há necessidade de tirar a ponta aqui, tá? No meu caso, como eu vou substituir, vou ter que retirar aqui e aqui, mas antes eu vou ter que esgotar aqui o fluido do, da direção hidráulica, esse camarada aqui ó, então eu vou soltar as mangueiras ali, tá? Tá vendo? São essas duas mangueiras aqui, não sei se é possível enxergar, deixa eu colocar em uma posição aqui, não sei se vai dar certo, aqui ó, essas duas mangueiras, tá? Eu vou soltar aqui ó, e vou dar uma partida no veículo, para a bomba tirar um pouco do fluido que está no sistema, tá? Tá? Essas duas mangueiras, ela entra aqui ó, ok? Então, eu retiro ela antes aqui, né? Porque ela vem até aqui mais ou menos, retiro o fluido, para começar a desmontagem. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar um recipiente e eu retirei a mangueira aqui, essa mangueira, aqui do reservatório, certo? Para primeiro tirar o fluido do reservatório, tá ok? Então, aí eu esgotei o reservatório, pra ver que agora tá vazio, não sei se vai dar para enxergar aí. E agora eu vou começar a retirar os parafusos aí da caixa e também aqui na cruzeta, soltar aqui, não sei se tá dando para ver. Tá muito ruim aqui a iluminação, tem sol, mas não tá chegando ali. Então, aqui na cruzeta, aqui tem um parafuso aqui ó, um parafuso Allen, então tem que folgar aqui também, tá? Então, observe aqui, que ele vai aqui esse parafuso, tá? Ele fica na transversal aqui ó, então, você tem que retirar todo o parafuso, tá? Porque senão ele fica aqui dentro, só soltando ele não vai sair. Justamente é feito assim para não escapar aqui da, essa ponta aqui que vai lá no volante, tá ok? Daqui vem na cruzeta, da cruzeta no volante. Então, vamos fazer isso aí. Eu liguei aqui o veículo, para tirar um pouco do fluido que está na pomba, percebe que ainda tem um pouco de fluido no sistema. Então, eu vou retirar. Daí ó. Então, assim, tira todo o fluido que está dentro das mangueiras, dentro da bomba, ok? Vamos lá. Só um outro detalhe, essa mangueira que eu retirei aqui, é a mangueira de retorno, tá? Não sei se dá para ver aqui, mas no reservatório tem a de saída, né? A de saída do reservatório que vai para a bomba, e essa aqui é de retorno. Então, para você fazer esse procedimento, tem que tirar de retorno, ok? Porque aqui a bomba vai empurrar o fluido para cá. Se você tirar aquela lá, não vai dar certo, ok? Então, eu já removi aqui o parafuso e já puxei aqui, ó, para cima. Uma leve pressão aqui, ele já solta aqui a cruzeta do eixo aqui, certo? Então, agora, eu vou retirar a... Vou soltar aqui, ó, esse eixo, tá? Então, eu vou retirar a coifa e vou retirar esse eixo aqui, ó. Vamos lá. Então, pessoal, só de afrouxar aqui a abraçadeira e retirar, ó, dá para ver que está pingando. Olha lá, pingando fluido. E não pode, aqui não pode sair fluido, tá? Então, esse é o motivo da substituição. Tá? Provavelmente, aqui dentro, ó, ele tem um retentor, esse retentor já está danificado, tá? Tem um procedimento para poder fazer a troca do kit de reparo. Aqui dentro, ó, mais ou menos aqui, assim, ó, tem um retentor aqui. Esse é o mais difícil. Aqui dentro. Esse é o mais difícil para remover, tá? Tem que fazer uma... Um ferrinho aí, com um ganchinho, colocar aqui dentro para sacar ele, tá? Então, isso dá um certo trabalho. Então, eu vou substituir e depois, mais para frente, eu faço o reparo. Então, vamos lá. Então, vamos continuar retirando aqui, tá? E agora, ó... Ó, essa quanta. Quanto fluido, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, para ter acesso aqui, ó... A ponta aqui, para poder soltar, você move aqui a coifa para esse lado, tá? E você levanta um pouco o veículo. Utiliza ali o macaco. Para ficar mais fácil aqui de você poder mover as rodas. Tá vendo? Estou empurrando com o pé aqui, ó. Para ele vir mais para cá. Certo? Então, assim, dá... Dá um espaço melhor aqui para você poder soltar essa parte aqui. Tá certo? Vamos fazer isso, então. Então, eu já removi aqui, ó... Essa ponta aqui. Tá? Só... Um detalhe aqui. Para você remover, isso daqui precisa dessa chave. Tá? Então, você verifica aí qual que é a medida. E aqui, a rosca é normal. Tá? Então, para retirar ela, é o sentido anti-horário. Tá ok? Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa nessa ponta aqui. Tá? Vou retirar a coifa e retirar essa ponta aqui do lado de lá. E aí, a caixa é só soltar os quatro parafusos aqui. Os dutos aqui da mangueira. E já dá para substituir a caixa. Então, vamos lá. Então, eu já soltei a abraçadeira. Vamos ver se desse lado aqui vai sair fluido. Olha lá. Isso não pode acontecer, ó. A coifa é para proteger o eixo aqui de entrar poeira. Coeira, terra, tá? Não para segurar o óleo aqui, tá? O fluido. Então, vamos lá. Então, está aí. A outra ponta removida. E... Praticamente, a caixa já está liberada. Só falta remover os dutos ali. Só um comentário. Eu sempre recomendo que faça o alinhamento depois de efetuar a substituição dessa caixa. Apesar de não ser necessário, se você não vai mexer aqui com a ponteira, tá? Porque o que faz o alinhamento é nesse parafuso aqui, tá? Então, ele empurra, roda para lá ou para cá. Tá? Vai e volta. Então, é aí que o profissional lá de alinhamento faz o alinhamento. Então, se você está substituindo só a caixa, você está removendo só essa parte aqui, tá? Mas, mesmo assim, eu recomendo que faça o alinhamento. No meu caso, como eu vou trocar essa ponta também, então aí é obrigatório. Tá ok? Então, vamos lá agora remover essa outra parte. Então, eu já removi aqui uma tubulação. Essa daqui, ó. Não sei se dá para enxergar aí. Aqui, ó. É um lugar chato de remover. Então, esse daqui é a chave 19. Então, você joga a chave lá para trás. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Aqui, ó. Você joga ela lá para trás. E só retirar o torque dela. Aí você remove e consegue remover aqui com a mão, tá? Por que que eu estou fazendo por aqui? Deixa eu mostrar lá em cima. Esse duto aqui, tá? Esse encanamento. E esse daqui de trás, que foi o que eu já removi. Tá? Então, por que que eu removo aqui? Porque observe que ele tem uma junção aqui, ó. Dá para você soltar aqui. Mas essa mangueira aqui, ó. Ela é uma peça só. Tá? Não tem como você soltar aqui. Então, você teria que soltar ela lá na bomba. Tá? Então, o que que eu faço? Eu solto aqui. Que é muito mais fácil. Mas tudo bem. Aí você vê o que que é mais fácil para você. Tá? No caso, essa outra aqui, ó. Eu posso até remover aqui. Tá? Então, eu vou ver o que que é mais fácil. É soltar aqui. Ou soltar com a chave aqui, ó. Porque soltando ali é melhor. Porque aí a peça não fica enroscando na hora de tirar. Porque aí vai estar com esse pedaço de tubo aí, né. Se você soltar aqui. Tá? Então, eu vou soltar lá primeiro. Então, essa de cima. É a chave 22. Eu já retirei o torque dela. Então, agora, ó. Não sei se dá para vocês verem. Consigo retirar aqui com a mão, ó. Olha lá. Já saiu. Tá certo? Então, aí. Eu acredito que fique mais fácil. Para você depois reconectar essas tubulações aí. Então, agora eu vou remover os quatro parafusos da caixa aí. Agora sim, remover toda a caixa. Então, pessoal. Já removi os parafusos. E só um detalhe aí. Esses parafusos são com porca, tá? Então, aqui atrás, ó. Tem que pôr uma chave aí. No caso, aqui foi a 17. Para poder soltar eles. E muito cuidado. Porque soltando esses quatro parafusos. Isso aqui já está solto, ó. Tá? Então, pode cair na sua cabeça aí. Esses dois aqui já soltei as porcas. Então, agora é só retirar a caixa. Vamos lá. Então, está aí. Caixa removida. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui é tirar esses dois adaptadores aqui, ó. Para colocar na outra caixa. Tá? Mas, essa caixa aqui, ela está boa. Tá? O eixo aqui está bom. É só trocar os reparos. Tá certo? Aqui está bom. Então, ponta está boa. É só o reparo mesmo. E um fato curioso. Apesar do vídeo ser para substituição aqui da caixa. Mas, essa parte aqui, ó. Para você sacar ela, você tem que tirar essa trava aqui, ó. Ele é um arame. Não sei se dá para ver aqui dentro que tem um rebaixo aqui. Que é justamente uma trava, tá? Às vezes, o mecânico inexperiente, ele não sabe ficar batendo aqui até estourar, né? E, na verdade, ele tem que pegar aqui e puxar esse arame, vamos dizer assim, né? Porque ele vem por todo o corpo aqui, ó. Ele vem até aqui, assim. Então, na hora de colocar, você vai batendo ele. E, na hora de soltar, você puxa ele, tá? Puxou, isso aqui sai facilmente. Tá ok? Aí tem um reparo aqui, tem um reparo aqui dentro. Um reparo aqui na ponta. É tudo coisa simples, tá? O no kit também vem um reparo daqui. E, alguns kits também vem aqui, os anéis, né? Orem daqui, daqui, dessa ponta aqui e daqui, tá? Também, nessa ponta aqui, ó. Dá para perceber que aqui tem uma rosca, tá? Então, é aqui que você faz o aperto. Tá, às vezes o volante está muito duro ou muito mole. Então, aqui você faz o ajuste, tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Então, agora, se a sua... O seu problema é só a substituição de caixa. Então, agora é só colocar... Trocar aqui, né? Colocar os adaptadores na nova. E recolocar ela no lugar. Mas, se o seu problema for a ponta, Que também precisa trocar. Então, aí tem mais um passo ali, que é remover os ponteiros aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, aqui você vai... É... Aqui tem uma... Uma chave que coloca aqui, ó. Deixa eu ver qual que é. Essa daqui mesmo. Tá? E aí, você vai soltando aqui, tá? Você afrouxa essa porca aqui. E... Vai soltando toda aqui. Porque ele tem uma rosca. Que entra tudo nesse ponteiro aqui. Tá certo? Já verifica se isso aqui tá... Se essa ponta aqui tá boa. No caso aqui, acho que essa daqui precisa substituir também. Tá? E já troca também. Aproveita que já tá mexendo com isso. Vamos lá. Então, eu já removi aqui os adaptadores. E só uma atenção aqui pra os anéis, tá? Esses anéis aqui, ó. Se você não colocar eles, vai... Vai vazar. Tá? Então, agora eu vou... Remover aqui as tampinhas. E colocar os adaptadores aí na... Na peça nova. Uma... Uma dica que eu posso dar aqui. É você colocar... Pra retirar, você retira essa maior primeiro. Tá? Pra poder a chave entrar por completo aqui. Senão, você pode espanar isso daqui. Não consegui tirar. E pra colocar o inverso. Você coloca menor primeiro. Pra poder dar o aperto. Pra depois colocar essa daqui. Então, aqui a peça... A peça... Recolocada. Tá certo? Bem apertada. Então, agora... Vou fazer a... A remoção aqui... Da... Da ponta do eixo aqui. Tá? Da haste, né? Então, eu vou soltar aqui. Que é bem simples. Você solta aqui. Com a chave, você vai... Desrosqueando aí. Vamos lá. Então, você soltando aqui um pouco a porca. Tá? Você consegue, ó... Soltar aqui com a mão. Tá? Mas é uma rosca bem longa. Então... Vai demorar um pouquinho aí. Tá? Vamos fazer isso aí até remover. Então, eu já removi aqui a ponta. Tá certo? Na hora que eu virei aqui, ó... Que sujeira que saiu aqui de dentro. Uma mistura aqui de... Graxa com óleo com... Fluido. Sujeira. Tá certo? Então, é isso aí, ó. Aí a ponta ficou... Livre aqui. Tá? Então, agora é só fazer a... Remontagem da caixa. Então, pessoal. Retomando aí a montagem da caixa. Eu montei essa parte aqui primeiro. Coloquei a coifa. Aqui na... Na barra de direção. Tá? Na haste aqui. Coloquei a porca aqui de ajuste. Do alinhamento. Tá? Fiz isso com as duas. Tá ok? Aqui eu já tinha colocado os... Adaptadores. Então, agora... É... Só colocar... A caixa no lugar. Tá? Colocar os quatro parafusos aqui. Tá ok? Vamos lá. Então, pessoal. Caixa já fixa no lugar. Os quatro parafusos apertados. Então, agora... Eu vou fazer a conexão aqui das tubulações. Tá? De entrada e de saída aqui. Na caixa. Vamos lá. Então, pessoal. As mangueiras aí. As tubulações conectadas. É... Uma dica aí é sempre rosquear com a mão. Tá? Porque se entrar uma rosca invertida ali, cruzada. Você vai ter vazamento e vai ter que trocar essa tubulação. E aí vai dar dor de cabeça. Então, você... A linha... É... Centraliza bem a tubulação ali na... Na rosca. E gira a porca com a mão. Tá? Até chegar no final. Depois você faz o... O aperto. Tá ok? A conexão aqui da cruzeta, ó. Até poderia ligar agora. É... Conectar agora. Mas... É... Precisa alinhar manualmente as rodas. Né? É... Pro volante não ficar... É... Desalinhado. Tá? Então, vou deixar por último. E agora vou fazer a... Colocação ali da barra da direção. Tá ok? Então, vou... Colocar essa parte aqui, ó. Vou fixar lá na... Na... Na direção. E... Deixar a ponta pro final. Vamos lá. Pessoal, pra... Não sofrer tanto pra pôr a... A barra aqui da direção. Você solta... Aqui a barra estabilizadora. Tá? Porque a barra estabilizadora fica bem... Nessa direção aqui, ó. E aí... A barra estabilizadora, né? E aí você vai ter que ficar dobrando... Aqui pra poder rosquear. Então... É mais fácil você retirar ela. Tá? É muito simples se você tira... Esse parafuso aqui, ó. Essa porca aqui de cima. E a porca de lá. E... Já aproveita, vê se as buchas tá... Tá boa, porque, ó. Essa tá boa. Agora essa daqui já tá... E já troca também. Tá? É muito simples pra tirar. Então você tira esses dois parafusos. E depois a... A barra aqui, ó. Passa um pouquinho de vaselina. Aí você pega com uma... Uma chave aqui... De boca por trás. E... Faz uma alavanca que ela... Sai facilmente. Aí não precisa ficar sofrendo. Você... Rosqueia facilmente aqui, ó. Tá? E... Depois dá o aperto aqui. Tá certo? Aqui no meu caso tá sem o... O terminal de direção aqui. Porque também tava com problema. Eu vou trocar. Tá? Então por isso aqui... Tá sem aí. Então agora eu vou fazer o aperto. E colocar do outro lado também. Então está aí, pessoal. Apertado aqui. É... Não sei se dá pra perceber que aqui tem um... Um chanfro. Que é pra pôr uma chave. Tá? Pra você não... Não oferecer tanto... Esforço aqui no eixo. Tá? Então você põe uma chave aqui. E a outra chave aqui e aperta. Tá certo? Então aí, ó. Ficou... Colocada aí, ó. A barra da direção. E agora você pode, ó. Mover ela. Tá? E depois você recoloca aqui a barra... Estabilizadora. Mas antes eu vou fazer do outro lado lá. Vamos lá. Então só pra demonstrar aqui como você... Retira a barra estabilizadora. Você passa um pouco de vaselina aqui, ó. Põe uma chave aqui por baixo, ó. Tá? E você faz esse esforço aqui. Tá ok? Sai facilmente. Tá? Aí não... Não atrapalha na hora de colocar aqui, ó. A barra. De direção. Tá certo? Vamos lá. Então pessoal, já removi aqui a barra. Certo? Tá aqui facilmente. Então agora é só pegar... Aqui você alinha. Ajusta bem aqui, né? Pra ficar bem retinho. E aí você... Vem e... Centraliza aqui. Acerta a rosca ali, ó. Ok. E... Vai rosqueando aí... Facilmente. Tá certo? Isso aí então. Então está aí. Barra de direção. Devidamente apertado aqui. Certo? Então agora... É só colocar a coifa. E apertar aqui. Certo? Aqui e lá também. Ok? E aqui fica livre. Pra fazer o... A conexão aqui com a... A ponta do terminal aqui. Vamos lá. Então só que antes de... Colocar as coifas. A gente vai fazer um teste. Pra ver se não tem nada vazando. Está tudo certo. Antes temos que conectar aqui a... A mangueira aqui do reservatório. Tá? E colocar o fluido. É... De preferência colocar um fluido novo. Tá certo? É... Mas se não puder. Vai ter que pôr o... O que estava aí. Tá? Mas sempre de preferência colocar... Fluido novo. Então vamos fazer esse teste. Vou conectar a mangueira. Depois colocar o... O fluido. E ligar o veículo. Estarçar para os dois lados. E ver se não há nenhum vazamento. Vamos lá. Então pessoal. Colocado aqui o... O fluido. Da direção hidráulica. Você fecha aqui. Tampa. Senão vai vazar para todo lado. Só que é o seguinte. Você liga o veículo por uns 5, 10 segundos. E... E já desliga. E... Verifica se não baixou muito aqui. Tá? Aí você... É... Recarrega aí. Vamos lá. Então com o veículo ligado. Você verifica se tem... Algum vazamento aqui. Nesse lugar. É que não dá para estourar. Espera aí. Então você verifica. Se está vazando aqui. Aqui. Ali na... Na mangueira. Lá em cima. E desse lado aqui também. Está vendo? Não pode vazar nada. Tá? Então... Você pede para alguém. Virar o volante para um lado. Até o final. E para o outro. Aí você verifica. Não tem... Trasamento nenhum. Ok? Bom. Feito o teste. Você verifica de novo aqui. Se não houve. Se não baixou. O fluido. No caso aqui não baixou. Então não precisa completar. Então... Então agora você pode. Colocar a barra estabilizadora. Então está aí pessoal. Barra de estabilizadora. Recolocada. Você passa um pouco de vaselina aqui na... Na bucha. Que ela entra facinho. Aqui também tem uma... Uma bucha. Para ver se está ok. Se não precisa trocar. E... Para finalizar você coloca aqui a... A coifa. Está certo? Aqui ó. Prende ela aqui. Prende ela na ponta. Aqui também. Certo? Você regula mais ou menos a roda aqui. Para ficar alinhada. Aperta aqui ó. Que eu não alinhei ainda. E... Leva no... Na oficina para fazer a... Geométrico. Para geometria. Está certo? Então essa é a... O vídeo para efetuar a substituição da caixa de direção da Sprinter 310. Até mais. Bom pessoal. Caixa finalizada. Montada. É... Só não esquecer do... De colocar o parafuso aqui ó. No... No... No eixo aqui da... Da caixa de direção. Com... A cruzeta aqui do volante. Está ok? Então aí você centraliza o volante lá. Centraliza as rodas aqui. Tá? Deixa ela em uma posição... É... Mais ou menos reta. E... Parafusa aqui. Depois você faz o ajuste... Na... Aqui no parafuso. Do... Alinhamento. Tá? Você alinha mais ou menos na mão. Depois leva para alinhar corretamente. Tá? E um outro procedimento que é extremamente... Importante quando você mexe qualquer parte do... Da parte hidráulica do... Da direção hidráulica. É fazer a retirada do ar do sistema. Tá? Então... Como que você faz esse procedimento? Você... Enche aqui o... Reservatório. Tá? Você vai ver que aqui tem um furinho ó. Deixa eu... Mais para cá para ver se dá para mostrar. Muito sol aqui não dá para ver. Aqui. Tem um furinho aqui ó. Certo? Então o que que você faz? Você coloca um recipiente aqui. Porque... Por causa da descompressão do... Do ar com o fluido. Pode ser que suba fluido aqui e... Saia por essa... Por esse furinho aí. E aí para não sujar todo o motor aqui. Você põe um recipiente. Tá ok? Então... Qual que é o procedimento para retirada do ar? Você vai... Com o veículo desligado... Você gira o volante... Umas 10 ou 15 vezes para um lado. Tá? Com ele desligado. E depois... 10 ou 15 vezes... Para o outro lado. Ok? Vou fazer isso então. Bom... Eu vou fazer o procedimento 15 vezes. Tá? Eu já fiz... 10 vezes. Você vai... Às vezes você pode até ouvir um barulho... Que é a saída aqui de ar... E... Um pouco de... De fluido. Pode verificar que saiu um pouco de fluido ali, ó. E aí o que você faz? Dando essas 10 voltas aí... Essas 10 vezes... Você verifica aqui, ó... Se... Baixou o nível. E também verifica que está cheio de bolinha, ó. Bolha significa que tem ar na... Na caixa ainda. Na tubulação. Ou mesmo na bomba. Tá? Então... Enquanto está tendo bolha aqui... Significa que está retirando... O... O ar que está... Nesses lugares. Então... Como não precisa completar... Porque às vezes ele abaixa. Então o que você faz? Fecha de novo. Coloca aqui, ó. E faz lá mais 5... Ou até mais 10 vezes, né. Porque enquanto não sair essas bolhas aí... É porque ainda tem ar. Tá? Então vou fazer mais 5 vezes lá. Então depois que você fez esse procedimento... Com o veículo desligado... Você faz a mesma coisa... Só que com ele ligado. Tá? 10 a 15 vezes. Então vamos lá. Estão efetuando aí... 10... 10 vezes. Você... Desliga o veículo. Verifica novamente aqui. Se não baixou... O nível. Olha lá. Baixou um pouco, ó. Certo? E aí agora você completa. Tá? Lembrando que o nível aqui, ó. É aqui a marcação do nível. Tá? Então não pode passar essa marcação. Então... O ideal aqui... É repetir pelo menos umas 5 vezes... É... Completa. Umas 5 vezes com... O veículo desligado. E mais umas... 10, 15 vezes aí com ele ligado. Porque a gente fez 5... É... 10 vezes só com ele ligado. Tá? Mas vamos... É... Voltar um pouco e fazer... Mais umas 5 vezes com ele desligado. Então vamos lá. Eu esqueci de comentar... Que o veículo... As rodas... Tem que estar suspensas, tá? Não pode... Em hipótese alguma... Fazer isso com... As rodas no chão. Senão vai ter muita pressão... Muita resistência ali... E pode danificar todo o sistema. Então tem que estar com as rodas... Dianteiras aí levantadas. Então vamos lá. Vamos continuar o procedimento. Então é isso pessoal. Finalizando aí esse procedimento. E também você verifica no... No volante se está... É... Girando bem... Suave, né? Antes de você baixar o veículo. É... Se não der certo... Você repete toda essa operação... Até retirar todas as... Bolhas d'água aqui do... Desculpa. Bolhas de ar... Aqui do... Reservatório. Tá ok? É isso aí então pessoal. Até mais.